E é muito gracinha, olha que gostoso. Olha a vantagem de ser barriguda. Cachorra da estrada é outra coisa, né? Olha que gracinha, pé na areia mesmo. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos viajando. Eu ia gravar vlog pra vocês e decidi começar hoje. É nosso segundo dia de viagem. A gente acabou de chegar em São Miguel do Gostoso. Fica pertinho de Natal, tanto que a gente estava em Natal até agora. Acabamos de vir aqui pra São Miguel. A gente tá numa pousada que chama Aloha, que eu vou mostrar pra vocês. É muito legal, junto com os nossos amigos Ben e Aksa, que moram aqui em Natal. E o lugar aqui é muito gostosinho, vou mostrar pra vocês. É a pousada que a gente tá, né? Os flats e tal. São seis quartos, aí nossos amigos estão em um, nós em outro. O vento me descabelando. Ajuda! E aí, vou mostrar agora pra vocês o flat. Que o Bruno já quer guardar as malas e tudo, né amor? Que local gostoso. Muito gostoso, muito legal. E aí, eles trouxeram cachorro. Então tá, cachorro tá criança, tá grávida, tá tudo junto. Tá uma delícia. Vou mostrar pra vocês então. Aqui, na verdade, a gente tá na parte de trás. A gente deixou os carros aqui na frente, aí trouxe as malas pra cá, ó, nossas coisas. E aí, a gente tá vindo pra cá. Então aqui vai ser a parte que a gente entra. Olha que gostoso. Cada porta dessas é um apartamento. Então é um apartamento um, dois e três. E em cima tem mais três apartamentos. Então são seis. Muito, muito, muito legal. Muito gostoso. E aí tem os cachorros soltos. Tem puff. Aqui também tem uma área muito gostosinha, assim, pra fazer um churrasco, fazer um almoço. Uma área da pousada aqui muito legal também, gente. Aí tem água aqui, ó, molhando a grama, né? E eu vou mostrar pra vocês os quartos. Então nossos amigos estão lá. Com a Zoé, o bem. Aqui a gente vai ficar. E aqui está livre. E os de cima também. Então a gente vai ficar nesse aqui, que é o quarto número dois. A gente tá entrando por trás, mas a porta é ali na frente. E é muito gracinha. Olha que gostoso. A cama toda arrumadinha, bonitinha. Tem toalhas também. Não precisa trazer toalha, nada. Roupa de cama. Ar-condicionado, que é muito importante. Eu já cansei de pegar apartamento em praia que não tinha ar-condicionado. Com a morri sufocada. Aí tem uma cama de solteiro, né? Uma cama auxiliar. Tem um roupeiro com cabide e tal. Desse lado aqui tem a televisão. Olha só que legal. E é tipo assim, olha que delícia. Direto pra fora. Muito, muito gostoso. Olha o tempo, gente. É de ficar doida. E aí ele é super equipado, assim, com cozinha e tal, né? Então tem a mesinha aqui. Tem a mesinha. Parte de cozinha. Tem aqui o frigobar, micro-ondas. Então é muito legal se quiser fazer alguma coisa, né? Tomar um café da manhã. Fazer um almoço. Compre as coisinhas, deixa no frigobar. Uso micro-ondas. Tem fogão também. É todo equipado, assim, ó. Com equipamento de louça, né? Xícara, prato, copo, talher. Tem tudo isso. Na parte da pia. Aqui uma mesa com as cadeiras. Um espelho, que eu tô toda descabelada. Cecília tá aqui empacotadinha nesses shorts. Cecília tá aqui. Aqui também tem a pia. Olha só que legal. Do banheiro. E aqui tem a parte do vaso e do box, né? Então, muito bom pras meninas que querem se maquiar e usar aqui o espelho e a pia. Enquanto os maridos tomam banho e tal. Não fica junto. Fica separado. Isso que é legal. É um flat muito gostosinho. Essa é a porta de entrada que eu falei pra vocês, né? Então, entra por aqui, na verdade. Mas a gente entrou pelos fundos. Legal, né, amor? Muito gostoso. Que ambiente gostoso. Muito, muito legal. Ao redor daqui, então. Lá fora, gente. Uma piscina. Não. A estrutura, né? Dá do local, mas assim. A praia. E aqui do lado. É, né? Do ladinho. E é importante falar também que aqui é um condomínio fechado. Então, só entra morador. É super seguro. Muito de boa. Tem piscina no condomínio. Então, dá pra usar a piscina do condomínio também. Praia do lado. Incrível, gente. Mal cheguei e já não quero mais ir embora. Olha que delícia. E o Dart aqui, ó. Tomando um banho. O Dart tomando um banho. Olha que delícia. Vamos. E essa hóspede aqui? E essa hóspede aqui mais linda do mundo? Diga, quando aluga o flat, não vem com essa hóspede junto. Não vem. Não tá incluso no pacote. Não tá incluso. É. Não tá incluso você no pacote. Senão ia custar um milhão de reais. Né? Princesa. É gostosa. Imagina quando Cecília estiver desse tamanho. Vai vir brincar com você? Vai vir brincar com você, princesa? Vai? Vai sim. Vai sim. Hein? Cecília vai brincar com você. Ai, que óculos interessante, tia Tami. Acho que esse não é de colocar na boca, meu amor. Eu tô com protetor solar no rosto. Acho que é melhor não. Gostosa. Olha a vantagem de ser barriguda. Não carrega nem uma sacola. Papai já tá guardando nossas coisas aqui. Papai guardando nossas coisas. Vou deixar meu óculos aqui. Que agora a gente vai o quê? Curtir esse lugar. Colocar um biquíni. Ficar de boa, né? Né, linda? Gente, olha que cachorro mais lindo. Né, linda? Diga, já é meu nome. Meu nome já é linda porque eu sou muito linda. Olha a outra. É uma farra, gente, com esses dogs aqui. Uma farra. Três dogão. Três dogão lindo. Cachorro adestrado é outra coisa, né? Festa de cachorro. Que lindo, amor. Adorei. Próxima eu compro uma que combine contigo. Botei minha barrigona pra jogo. Tirei de dentro dos shorts que tava apertando. Ó o elástico aqui na barriga. Tadinha Cecília, tava apertada aqui dentro, ó. Botei a barriga pra fora. A gente veio almoçar agora aqui no restaurante. Na verdade já é bem... Eita, tá sem foco? Aí. Já são três horas da tarde. O Bruno tá com o chapéu do bem. E aí, gatão? E aí, vamos andar um quilômetro aqui na praia? Gente, olha o tanto de areia que tem aqui em São Miguel do Gostoso. Você anda um quilômetro até chegar na praia. Meu senhor, acho que era o sonho de Balneário Camboriú fazer isso. É verdade, Xuxu. Olha lá, ó. Toda modelete. Eu e minha pitoca. Aí eu baixo o short e fica grande aqui. A vida da grávida não é fácil. Então vamos comer, vamos comer, então? Vamos comer. Que essa vida é difícil. Depois a gente anda um quilômetro pra ir pra praia. Isso. Até chegar lá já fez digestão. Caldinha de camarão. Meu Deus, quanto vento. Nossa, é muito bom. É bom? As gurias devem estar saindo voando aqui com tanto vento que tá no vídeo. Vou experimentar. Caldinho de camarão. Tá bom pra uma terça, né amor? Nossa. Tá perfeito. De boas. E às vezes eu vou comer de bananinha. 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 Chegou nossa comida. Batata, camarãozinho, macaxeira, mais conhecido como mandioca e carne de sol. A cara tá boa, hein? Acabamos de voltar lá do restaurante. As crianças tudo correndo. E olha como é pertinho da praia, gente. Aqui onde eu tô é a pousada, ó. E a praia é aqui, ó. Muito, muito, muito pertinho. Muito gostoso. Já tá anoitecendo. São cinco e meia. A gente já chegou mais tarde aqui, né? A gente já foi almoçar há três horas. Agora passamos no mercado. Agora é cinco e meia. Olha só. Que tranquilidade, gente. Rua aqui de boa. Praia ali. E a pousada aqui, ó. O Bruno vai descarregar as coisas no carro. E a pousada aqui, ó. Muito pertinho, gente. O pôr do sol aqui é lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas é cedo, né? Cinco e meia da tarde aqui já tá escuro. Viemos aqui na praia. Olha o pôr do sol, gente. Na verdade já tá bem escuro. O pôr do sol tá lá do outro lado. E o Bruno quer porque quer uma foto. Mas tá muito escuro já. Isso que não são nem seis horas. É dez pra e seis ainda. E o Bruno tá indo. Olha lá, ó. O Bruno bem doido atrás de tirar uma foto do sol, gente. Olha lá a cabeça do menino. Falei, amor, eu não vou não. É meio alto aqui, ó. Deve ter algum lugar que desce mais tranquilo, né? Mas agora tá alto. Eu com essa barriga, gente, não vou muito longe, não. Aí ele tá indo, correndo lá pra tentar pegar o pôr do sol. Porque aqui anoitece muito cedo e muito rápido também. Mas ó que bonito. Amanhã a gente vai ver um pôr do sol bem lindo. Em tourinhos. Mas eu não ia descer agora, não. E a preguiça da menina que caiu na cama. Quase capotei, gente. Ai, que preguicinha. Uma hora de estar aqui na cama, de boa. Agora a gente combinou de sair pra comer de novo. Porque vai dar sete horas. E a gente almoçou... Era três, mas hoje eu tô com fome de novo. Você tá com fome, amor? Então, chegamos em casa. Vamos comer de novo. Ai, que preguiça, gente. Nossa. Bora comer. Gente, troquei de look porque tá ventando lá fora. E eu sou a pessoa que mais sente frio no universo. Então eu vou com uma jaquetinha jeans por cima. Essa camiseta aqui tá meio amassada. Mas eu não trouxe ferro, então... Eu que luto agora, né? Com as camisas amassadas. Coloquei uma calça com uma rasteirinha. E aqui as compras de mercado, né? Metade salgadinho, metade frutas. Equilibre é tudo, né, Maurice? E vou de cabelo solto, que tava muito arrepiado antes. E vou de blusa amassada. Paciência. Eu vou colocar a jaqueta por cima, vai dar uma disfarçada. E todas as calças que me servem são calças de elástico na barriga. E bora lá. Tô prontinha. Sem make, cara lavada mesmo. Porque essa carne acabada não tem o que dar jeito. Vai ter que ser assim. Agora a gente tá aqui na Praia da Xepa. E olha só. É uma ruazinha que não entra carros. Então a gente tem que estacionar e ir a pé. É uma ruazinha que tem, assim, barzinho, petiscaria, restaurante. Então, ó, tem assim. Aí pra frente tem outros restaurantes também. E a gente vai a pé escolhendo onde a gente quer comer. Tá super tranquilo, né? Porque hoje é uma terça à noite. O feriadão ainda não começou, né? É só amanhã. Então acho que amanhã vai estar mais cheio. Mas hoje tá super tranquilo. Aqui na Rua da Xepa, ó. Super gostosinho. Você vai caminhando, não entra carro. Muito legal. Achamos uma pizzaria forno a lenha pra comer. Olha que gracinha. Pé na areia mesmo. E, ó, tudo escuro. A céu aberto. Só com as luzes nas mesas, assim. Olha que gracinha. Muito bonitinho. E, ó, tudo escuro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.